Você vai rever comigo agora uma matéria muito especial, realizada com os skydivers de Arapongas, os nossos paraquedistas. Acompanhe! Olá, está começando agora mais um Aravídeos. Nós estamos aqui, como foi prometido no programa passado, mostrando pra vocês um pouco do paraquedismo, aqui mesmo, da nossa cidade de Arapongas. Eu estou aqui com o Anderson Molina. O Anderson é paraquedista e é instrutor de paraquedismo. Anderson, primeiramente, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Você tem sido muito simpático conosco. Todo o pessoal envolvido aqui, com certeza, me surpreendeu muito. Um pessoal muito legal. Eu estou, assim, impactado com as imagens que eu pude ver. Gente, eu até tinha me oferecido para, em breve, dar um salto, mas eu já vou te dizendo, o Anderson, eu desisti, viu? Quando eu vi vocês lá dentro daquele aviãozinho, rapidinho eu desisti. Mas eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos telespectadores a respeito do seu desenvolvimento dentro do paraquedismo. Como tudo começou e como hoje você chegou a ser um instrutor de paraquedismo. Algo que eu já pude saber que não é muito fácil de conseguir, né? Bom, primeiramente, obrigado vocês por estarem prestigiando a gente aqui no aeroporto. É uma honra também pra gente ter o programa de vocês aqui, tá? E com relação ao paraquedismo, eu comecei ele em 95, quando eu fiz o curso. Antigamente tinha uma escola em Londrina, né? E eles operavam aqui em Arapongas. Aí eu fiz o curso aqui em 95. E fui saltando, me formei logo depois. E a partir de alguns saltos eu comecei a me dedicar pra ser, na verdade, instrutor de paraquedismo. Isso exige uma certa quantidade de saltos, né? Hoje pra você fazer um curso de instrutor é no mínimo 150 saltos. Então, fui me dedicando já, me programando pra ser instrutor de paraquedismo. E já fiz o curso já há 5 anos, já sou instrutor há 5 anos. E a gente tem desenvolvido nossas atividades aqui no aeroporto de Arapongas mesmo. A gente faz áreas de salto fora também, em outras cidades. Mas a nossa base mesmo é aqui em Arapongas. E Anderson, dentro desses 13 anos de paraquedista, de atleta que você já tem, dá pra contar quantos saltos já foram realizados por você? Com certeza dá, né? A gente tem uma caderneta de saltos que a gente anota cada salto que é feito. Então, é até como um documento que a gente tem, né? Que a gente tem uma credencial, nós somos filiados à Confederação Brasileira de Paraquedismo e também a Federação Paranaense de Paraquedismo. E existe um controle desses saltos realizados que é a caderneta de saltos. Hoje eu estou com 450 saltos já. Tá? Então, estou quase chegando na época de fazer o curso de salto duplo também. E Anderson, 450 saltos. Ainda há emoção quando você vai saltar? Ainda há. Todo salto, cada salto é uma emoção diferente da outra e sempre uma melhor que a outra. A gente até brinca, o dia que você subir no avião pra saltar e não sentir uma emoção, não sentir uma adrenalina, para de saltar que tá começando a ficar perigoso. Anderson, pra aquelas pessoas que estão em casa e têm o desejo de serem atletas paraquedistas, é possível? Quais são os contatos aqui na nossa cidade de Arapongas? É possível sim. A gente realiza cursos de paraquedismo pra pessoas que nunca saltaram frequentemente. Os contatos são comigo, o Anderson, e até com o Luiz Vieira também. Os telefones para contato, o meu 8403-9989 e do Luiz 8403-9901. Ou então também vocês podem entrar no site www.skydivers.com.br, que tem todas as informações de saltos. A gente realiza cursos, como eu disse pra você, semanalmente. Como é que funcionam esses cursos? A pessoa faz o curso normalmente durante a semana, a parte da teoria, né, que dura a média de 8 horas. A gente faz normalmente em 2 dias. E aos finais de semana a gente tá realizando os saltos, que seria a parte prática, né? Anderson, nós iremos daqui a pouquinho acompanhar você, que estará subindo com alguns alunos de Engenheiro Beltrão, né? E, na sua opinião, como está o desenvolvimento desses alunos? O desenvolvimento deles tá perfeito. A gente tem realizado áreas de salto lá em Francisco Beltrão também, né? E a gente deu curso lá, o pessoal de lá assimilou bastante a ideia, tem bastante gente saltando lá. E esses alunos que vão subir daqui a pouco, estão praticamente pra se formar já. Já estão com seus 14, 15 saltos e já estão indo pro seu salto de formato. Ok, nós estamos aqui com alguns jovens que daqui a alguns instantes irão subir e saltar. Eu estou aqui, como que é o seu nome? Marcos Ventura. Marcos Ventura. Da onde você é, Marcos? Francisco Beltrão, Paraná. Legal, ele veio de Francisco Beltrão para saltar aqui em Arapongas. Mas é a primeira vez que você está em Arapongas? Sim, é a primeira vez que nós saltamos aqui e estamos curtindo. Espero que seja muito bom. Marcos, quantos saltos você já tem? Eu tenho 15 saltos e espero me formar com esse salto ou com o próximo. Como é o seu nome? Eu sou o Simon, de Francisco Beltrão também. Simon também, galera simpática lá de Francisco Beltrão aqui em Arapongas, né? Simon, você, quantos saltos você já tem? Estou com 10 saltos já, pretendo ter vários, muitos ainda. Muitos, graças. Olha aí, ele está com 10 saltos, agora você vai completar o 11º, né? Para você também, eu desejo boa sorte, nós estaremos aqui esperando o retorno de vocês. Com certeza, muito obrigado. Skydive Beltrão. Bom, Anderson, então agora você vai estar acompanhando esses jovens para saltar. Qual é a sua função dentro do avião neste momento? É, eu sou o instrutor, vou estar fazendo o lançamento do Ventura, né? O que você acabou de entrevistar de Beltrão. A gente vai estar lançando, sou o instrutor dele e vamos ver, acompanhar todo o salto dele em queda livre, a progressão dele, para ver se ele cumpre todos os pré-requisitos que a gente passou, as manobras, né? Para ele ir, então, para o salto de formatura dele. Então, na verdade, você estará avaliando esses saltadores? Com certeza, eles ainda são alunos, né? Eles ainda não são formados, não são experientes. Então, sempre tem que ir na companhia de um instrutor dentro do avião, que, no caso, vai e sai junto com eles e vai checar as manobras que eles realizam em queda livre para ver se eles estão aptos para já saltar sozinho, sem a supervisão de um instrutor. Então, vamos lá.